Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de Frozen 2 Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscrever Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Fiquem em casa, lembrete sempre importante Seguindo as dicas do que assistir nessa quarentena, hoje vou falar de Frozen 2 Filme que estreou dia 2 de janeiro de 2020, mas que não pude assistir na época Felizmente o filme chegou já há algum tempo no catálogo da Amazon Prime Video E conferi ele nesse último fim de semana O primeiro Frozen foi um grande sucesso da Disney e muito inovador Chegou quebrando clichês que filmes de princesa normalmente possuem Em Frozen, o príncipe conquista a princesa em apenas um dia Na verdade é um vilão que quer dar um golpe de estado no reino E o amor verdadeiro que está ali para quebrar a maldição Na verdade não é romântico, mas entre duas irmãs O filme veio consolidar de vez essa nova era das princesas Que iniciou-se lá com a Merida em Valente Onde o amor não é necessariamente amor romântico, ele pode vir de outras fontes E princesas que não esperam ser resgatadas Mas elas mesmas podem salvar o dia No segundo filme continuamos a história das irmãs Elsa e Anna Que agora estão vivendo juntas e em paz no reino de Arendelle Tão em paz e tão bem que uma das inúmeras músicas do filme Até promete que nada vai mudar Porque realmente a felicidade e a paz reinam Mas como bem sabemos, a vida é feita de mudanças E logo elas são impactadas por espíritos mágicos De uma floresta encantada nas proximidades Esses espíritos representam os quatro elementos Fogo, água, terra e ar E eles são oriundos dessa floresta encantada nas proximidades Que agora está totalmente presa e fechada por uma densa anel Elsa e companhia então partem para lá e acabam entrando numa jornada de descobertas Sobre a própria família, sobre a relação do reino de Arendelle com o povo que vivia naquela floresta E mais importante, descobertas sobre si mesmas E essa acaba sendo a principal mensagem do filme A autodescoberta Entender seu lugar no mundo e compreender que se pode ser mais feliz Desprendendo-se do papel que te impuseram E encontrando a sua própria verdade Um bom simbolismo para isso está nos cabelos da Elsa Estão sempre presos numa trança Mas a partir de certo momento ela passa a usá-los soltos Como se a música Livre Estouro do primeiro filme Agora fosse 100% verdadeira na vida dela Anna tem sua própria jornada, está sempre presente Buscando ajudar Mesmo quando a Elsa tenta afastá-la para protegê-la Já que ela não tem poderes Mas ela não permite ser afastada E demonstra coragem e determinação Provando que não precisa de poderes para salvar o dia E não desiste mesmo quando está sozinha e na escuridão Anna acaba também descobrindo um novo papel Mesmo ela não se sentindo presa E sem se encaixar muito bem como a Elsa se sentia antes E ela se encaixa muito bem nesse novo papel E fica também aquela mensagem que às vezes a mudança Pode trazer novas revelações, descobertas Mas também pode nos mostrar algo que estava óbvio o tempo inteiro Só não conseguimos enxergar Os demais personagens da turma também estão de volta E desempenham muito bem suas funções Olaf segue sendo um excelente alívio cômico E um ótimo parceiro para as irmãs Sempre ajudando e trazendo leveza para diversos momentos As duas melhores cenas dele são quando ele resolve Resumir os acontecimentos do primeiro filme e desse É realmente muito bem bolado e divertido E pra mim foi dele o momento mais emocionante Chorei demais Christopher e Sven seguem como alívio cômico também Sendo que o primeiro é além de tudo o par romântico de Anna E aliás, muitas cenas divertidas dele tem a ver com umas tentativas de levar a relação para um próximo passo Gostei muito do personagem Principalmente pela maturidade dele Quando em certo momento Em outros filmes ou séries Se daria aquele momento do mal entendido entre o casal Que resultaria numa briga Mas no caso dele, ele apenas diz que o amor dele é forte E bola pra frente E que missão tão simples, mas tão necessária Pois quantas brigas em relacionamentos Na verdade são muito desnecessárias A pessoa quebra um copo Já tem briga Esquece um chinelo na sala Vem uma briga Num varril à casa naquele dia Outra briga Vamos ser um pouco mais como Christopher Sobre a trama, como eu falei É uma jornada até a Floresta Encantada Com o objetivo de salvar Arendelle Dos quatro espíritos Não vou detalhar aqui, por causa dos spoilers Mas é um hôtero bem amarradinho Traz coisas do primeiro filme E revelam alguns segredos muito interessantes Sobre a família das irmãs e o reino em si Uma coisa curiosa é a ausência de uma figura vilanesca Como normalmente se tem em filmes O problema ali era um perigo Mas era uma situação a ser resolvida Não exatamente alguém a ser enfrentado Sobre os espíritos dos quatro elementos Tirando o ar Os outros três foram muito bem caracterizados Tanto que eu não consigo escolher um favorito Ficaram muito bons Sobre os segredos familiares Eu só vou dizer que um membro da família Ele é desmistificado O que eu achei uma ótima missão para as crianças Eu acho vale mostrar nessas histórias A importância da família Mas também acho vital Dar exemplos imperfeitos Pois eles existem Afinal não é porque é família que vamos passar pano para erros E dizer que é todo mundo perfeito Sim, você não é obrigado a gostar de um tio abusador De uma prima homofóbica Ou de um avô racista A parte técnica do filme está impecável Reparem por exemplo na qualidade da água O movimento das águas Como está bem feita a água O movimento dos cabelos Como parece cada fio É animado individualmente E tem um movimento muito natural Detalhes como pintinha nos rostos Enfim, o filme está impecável Nas paisagens também Tudo muito bonito e bem feito E fica um lembrete Tem cena pós-credits Então esperem aí que vale a pena Que é uma cena bem legal Frozen 2 então é um lindo filme Tanto visualmente quanto em história Valorizando a força do amor E que ele não é exclusivamente romântico Pode vir de diversas fontes E traz importantes mensagens Sobre autodescoberta Família e respeito A culturas diferentes Que é a única forma De nós crescermos como sociedade Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert 72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E... Fiquem em casa! 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 Obrigado.